Música A gente foi solicitado para acompanhar uma ocorrência, uma apreensão de material que iria ser colado nos postos de iluminação da cidade. O menor que estava colando os mesmos, ele foi encaminhado aqui para o Tiju, pela Guarda Municipal. E a gente está aqui para acompanhar a ocorrência, fazer a apreensão do material que estava sendo colado, para posteriormente estar sendo notificando o proprietário, fazendo a multa, todas as providências cabíveis ao caso. A empresa é localizada em São Vicente. É reincidente já, já velha conhecida a nossa fiscalização. Uma empresa que está sempre transgredindo aqui na nossa cidade. O município pode denunciar na nossa central, o telefone da Guarda é 153, auxiliando a Guarda Municipal no serviço. Música